Então, gente, hoje eu nem tava planejando gravar um vídeo pra esse canal, mas eu fiz esse cabelo lá pro meu outro canal. Se vocês quiserem ver como é que eu fiz, vão lá ver. E eu decidi gravar um vídeo pra cá também, né? Eu ia comer em casa pra cozinhar aqui, mas decidi pedir um almoço diferente. Olha, eu pedi essa salada de camarão com alface crespa, nozes caramelizadas, maçã na salada, gorgonzola, camarão sem casca e salteados com molho de mostarda e mel. Adoro molho de mostarda e mel. Eu ainda tô esperando chegar, gente. Vamos ver quando chegar. E vou fazer um come-fala com vocês. Arranquei meu siso, um só, né? E hoje é o primeiro dia que eu já tô podendo comer comidas sólidas. A gente tava comendo só sopa, sorvete, mingau e tudo gelado, que não pode comer quente, né? Eu vou arrancar os outros daqui a duas semanas. Gente, eu achei a peça do meu tripé grande, ó. Que eu tava usando um tripé que ele é curtinho, né? Esse meu tripé é muito antigo. Eu tenho três tripés. E só que essas... Eu vim perdendo as pecinhas dele, ó. Essa peça dele aqui. Aí eu achei a diferença que fica com softbox, né, gente? Ó, aqui tá meu outro tripé. Eu vejo que hoje em dia, né, os novos blogueiros usam muito mais a ring light do que o softbox. Mas eu prefiro mil vezes softbox, gente. Eu tenho ring light, mas eu quase não uso. Só que ele não é muito prático pra levar. Ele até desmonta, mas não fica tão pequeno. O que vocês acharam do meu cabelo assim, gente? Olha, eu fiz com... Vocês vão ver lá no meu outro vídeo. Mas eu fiz com um texturizador. Essa não é textura natural do meu cabelo, né? Eu fiz pra só testar e ver como é que fica. Mas é muito legal. Olha só como fica muito natural. Então, pra você que tá passando pela transição capilar, essa é uma ótima alternativa. Porque não usa calor. E pelo que eu tô vendo, o tanto de tempo que eu já tô com ele aqui, mexo, 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 faz penteado, muda pra lá, muda pra cá. Ele dura muito. Dura mais do que o babyliss no meu cabelo, pelo menos, né? Eu adorei. Vamos ver se o Alfredo tá aqui fora. Tem quem encher ele não gostou desse vídeo. Senão vai ficar muito curto. Então não tem o que falar, gente. Só que eu vim aqui mostrar meu cabelo pra vocês. Alfredo. Gente, eu nunca mostrei pra vocês o meu carro, né? Vou só tampar a placa, olha. Mas esse foi o carro novo que eu comprei. Eu tenho um vlog aqui no canal mostrando quando eu comprei o HB20 zero. Meu primeiro carro e o único da vida, que foi zero, né? E aí, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu vendi ele. E aí, quando eu voltei pro Brasil a última vez, eu comprei esse daqui, que é um palho. Eu tenho que tirar o ouvido preto da frente, porque quando a gente dirige de noite, assim, é bom pela privacidade. Não dá pra ver nada, mas a gente também dentro não dá pra ver nada. Aí, isso aqui, gente. Eu tenho que consertar esse daqui também. Eu não sei se eu vou consertar, na verdade, gente. Porque tá andando, tá andando, tá bom. Tirar uma foto, Alfredo. Uma foto comigo. Tira a print, gente. Então é isso, gente. Quando a comida chegar, eu venho aqui mostrar pra vocês. Já volto. Então, gente, chegou aqui. Vamos ver. Tô curiosa pra ver essa salada. Falei pra... Ó, a moça executiva R$16,90. É desse lugar aqui, ó, gente. Eu falei pra vocês, né? Que eu ia começar a testar comida diferente. Vamos ver. Ó, o molho de mostarda veio separadinho. Eu limpo de talheres. Como mais tem aqui talheres? Eu levei com esse potinho. Ui, é bastante salada. Eu achei o preço da salada bem legal, gente. Pela quantidade e pelos ingredientes, né? Camarão, queijo gorgonzola. Ó, vou botar o molhinho aqui. E vai ser minha primeira refeição, assim. Eu ainda tô com medo, meio de comer, gente. Porque eu ainda não tirei os pontos do meu siso, né? Mas eu vou comer com um pouco menos de medo. Porque eu tava sempre comendo, sabe? Essa aqui é a música que eu tava usando no outro vídeo. Então agora vamos provar, gente. Olha, eu tava pensando aqui e esse vídeo vai sair pra vocês antes do vídeo da texturização, né? Eu vou tentar postar pra vocês aí com o vídeo de domingo. Vocês gostam de salada, gente? Há um tempo atrás eu nunca me imaginei pedindo uma salada num restaurante ou num delivery. Mas hoje em dia eu adoro. Tem salada super gostosa. Gente, primeira vez na minha vida que eu como uma salada com nozes, castanha, essas coisas. Eu sei que tem bastante em saladas, né? Mas que eu me lembre, não me lembro de ter comido. E primeira vez que eu como uma salada com maçã. Eu achei uma combinação muito diferente. E eu tô surpreendida, gente. Eu achei muito gostosa essa combinação. E vou comer com certeza mais vezes. O queijo gorgonzola também nunca tinha comido salada. Mas eu já sabia que ia ficar uma combinação bem gostosa. Veio uma quantidade legal de camarão. E é isso, gente. Feriadão. Deixa aqui nos comentários o que vocês vão fazer. Vocês vão viajar? Ou vocês estão aí em casa assistindo o canal? Ainda mais se é novo aqui no canal. Tem muita coisa pra assistir. Eu sei que tem vários inscritos novos chegando. Eu vou tirar o feriado pra trabalhar, gente. Vou estar trabalhando. E vocês aí. E falando de trabalho, gente. Uma curiosidade que eu tenho. Eu tava até assistindo um vídeo de uma corretora. Né? Que ela tava mostrando uns apartamentos de tipo 25 mil reais. O aluguel, né? E as pessoas... Gente, mas tem gente que paga isso? E ela falou... Minha, você não viu nada. Vocês não viram nada. Tem, assim, aluguel de 100 mil. Que tinha fila. Que isso aí tá disponível pro próximo ano. E tinha gente querendo. Lá no negócio de Alphaville de São Paulo. Não sei o que. Tem público pra esses imóveis, né? E eu até tinha falado pra minha mãe. Gente, imagina os produtores de álcool gel nessa pandemia. Aí uma frase que ela falou lá no vídeo. Que é assim, é... Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenços. Alguma coisa assim, né? Eu sei que, assim, a grande maioria das pessoas foi muito prejudicada com a pandemia. Mas tiveram muitas áreas que se valorizaram no período da pandemia. TikTok foi uma empresa que cresceu pra caramba, né? E deixa aqui nos comentários. A sua profissão foi afetada? Melhorou? Piorou? Você começou a ganhar mais? Você começou a ganhar menos? Você foi demitido? Perdeu o seu emprego? Tava difícil arrumar um emprego novo? O que aconteceu pra você? No meu caso, eu acho que as pessoas começaram a consumir muito mais a internet. A minha renda com o YouTube aumentou bastante com a pandemia. Mas eu sei que nem com todo mundo foi assim. E, gente, muito curioso, né? De saber que tem gente que paga 100 mil reais. Até a mulher falou, da onde tem essas pessoas? Da onde vê essas pessoas? Da onde vê esse dinheiro? Eu não sei tão bem. Se ela não sabe imaginar, gente, gente. Eu não sei. Não consigo nem imaginar no nível de riqueza que eu pagaria 100 mil reais ou até 25 mil reais num aluguel. Mas é os ricos que são entendedores, né, gente? A gente que, assim, a gente gosta da nossa segurança ali. Eu vou comprar minha carinha própria. Mas quem entende de finanças sabe que comprar um imóvel não é um bom investimento. Caso você tenha aquele valor, aquele montante ali na mão, com aquele dinheiro, investindo em certas coisas. Dependendo do que você trabalha. Se você investir aquele dinheiro, você consegue fazer mais dinheiro tendo o dinheiro em mãos. O que você paga de aluguel é menos do que o lucro que você consegue fazer com aquele dinheiro. Do que colocar aquele dinheiro em uma casa. Que a casa, ela não te gera nenhuma renda. Aquele valor vai ficar ali. A casa pode valorizar, sim. Mas não vai ser tanto quanto investir em ações ou, sei lá, qualquer outra coisa. E isso é uma verdade verdadeira, gente. Eu aqui, mera mortal. Já falei pra vocês no vídeo anterior, né? Que o valor do meu apartamento aplicado, investido, ele gera mais mensalmente do que o valor do aluguel lá no bairro. Que é o meu apartamento. Porque os aluguéis lá não são muito caros. Então, tudo isso é uma coisa pra se estudar. Enfim, já entrei pra outros assuntos, né? Então, é isso, gente. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Foi só assim pra eu vir dar um oi aqui pra vocês no domingo de vocês. Bom feriado. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E segue lá no meu... Não pode falar aqui muito, né? O nome, né? No meu tique-tique. Acabei de postar dois novos agora, né? Que eu fiz esse cabelo. Já tô aproveitando pra fazer outras coisas, né? E vou postar mais um ainda. Aí, ó... Gente, é muita diferença quando eu comparo, assim... Eu tenho... Agora meus seguidores estão crescendo que eu tive um vídeo que viralizou do nada, assim. Também é o único. Mas, assim... Eu tenho 8 mil seguidores lá. E no meu canal de 1 milhão, eu tenho menos visualização do que no meu TikTok. Dá pra acreditar, gente? Que eu posto, assim... Mas também quando eu resolvo postar aqui, eu posto vários no mesmo dia. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti